Mais uma notícia boa, 1.379 saldos de empregos positivos agora neste último mês. Ora, o que significa? Significa que há um sinal de que o Piauí tem chance de estar saindo da crise econômica. São empregos novos, ali num período crescente que vimos de desemprego. E o mais importante, é uma das melhores posições dentro do Nordeste e dentro do Brasil. Por essa razão, eu acho que estamos no caminho certo. Essa antecipação do 13º, esse trabalho no crédito, tudo isso vai fazer com que a gente tenha um conjunto de ações para fomentar também a economia e recuperar empregos no Piauí. Mas sempre com muito cuidado com o coronavírus.